Olá, bom dia. Logo mais às nove e meia da manhã, a presidenta Dilma Rousseff participa aqui no Palácio do Planalto da reunião de coordenação política, reunião que acontece tradicionalmente às segundas-feiras aqui no Palácio. E às seis da tarde, a presidenta recebe líderes da base aliada do Senado Federal. Bom, nesse último fim de semana, começou uma nova grande ofensiva contra o mosquito Aedes aegypti, com a participação inclusive da presidenta Dilma Rousseff, que foi pessoalmente visitar uma comunidade da Zona Oeste do Rio de Janeiro para orientar os moradores. E a partir de hoje, segundo o Ministério da Defesa, mais 55 mil homens e mulheres das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica vão integrar a mobilização Zika Zero. Com isso, a campanha passa a contar com 370 mil profissionais das áreas de saúde, segurança e defesa nessa grande mobilização. E até a próxima quinta-feira, todos eles vão visitar moradores de casa em casa em 152 municípios, que concentram 30% da população brasileira. Cada um, então, fazendo a sua parte para combater o mosquito Aedes aegypti. Ana Gabriela Salles, direto do Planalto.